O Superior Tribunal de Justiça foi palco da grande final da sétima competição brasileira de processo. Foi aqui no plenário da primeira sessão que estudantes universitários de todo o país tiveram a oportunidade de vivenciar uma sessão de julgamento e se preparar para a futura vida profissional. Concentração, foco no processo e atenção aos mínimos detalhes da sustentação. Foi assim que estudantes de 28 faculdades de direito de todo o Brasil participaram da sétima competição brasileira de processo, organizada pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual com apoio da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a INFAM. Os plenários da primeira turma, da segunda turma e da primeira sessão do STJ, que julgam processos do direito público, receberam a fase final da disputa. O caso que os estudantes atuaram era justamente desse ramo. Em um processo fictício, os graduandos em direito se dividiram em recorrente e recorrido em um processo do direito civil e tributário. O ministro Sérgio Cuquina acompanhou a grande final entre a Universidade Federal da Bahia e a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Ele destacou o alto nível de preparação dos estudantes. A qualidade com que desempenharam as suas falas, com que se pronunciaram, deixa ver que já estão em um nível bastante satisfatório. Eu me senti efetivamente como ouvindo sustentações de advogados que tradicionalmente comparecem a esta corte. E chegado o grande momento, o vencedor da competição foi a PUC do Rio de Janeiro. Os estudantes comemoraram a oportunidade. É uma experiência única que eu nunca imaginei ter nessa idade, eu tenho 20 anos. E posso dizer que eu já sustentei no STJ, um dos maiores, se não o maior, tribunal do país hoje em dia. Mesmo sendo estudantes, a gente coloca em prática de fato o que é o trabalho que o advogado faz. Desde pesquisa, montagem de peças, até a própria sustentação oral aqui no tribunal. A gente estudou, empenhou várias no desenclaro, vários treinos. E a gente já está desde a primeira competição, o grupo da PUC sempre participou e é a primeira vez que a gente tem esse título. Então, finalmente a gente conseguiu isso, estou muito feliz. Em segundo lugar ficou a equipe da Universidade Federal da Bahia. Realmente muito gratificante a gente, enquanto equipe, poder estar representando a Bahia e poder estar chegando na final. Essa competição que conta com equipes tão qualificadas e com referências no direito processual civil. Então, estou muito feliz de verdade. A competição é sempre uma experiência muito boa, porque a gente tem a oportunidade de debater os temas, mas também de conhecer pessoas de todas as universidades, das melhores universidades do país. Então, a experiência é indescritível. A gente sai daqui com um ganho profissional, de conhecimento, que não dá para calcular. O diretor-geral da Infam, ministro Benedito Gonçalves, exaltou a importância do evento. E que esse muito o ensino, e que esse muito essa competição sadia, frutos positivos virão. Não só para vocês no futuro, como para todos nós que estamos aqui assistindo, como advogados, professores, juízes e promotores.